Ô Maurício, você já tomou muito processo? Quatro. Quatro? Quatro processinhos. Apresentadores. Bom, né? Bom. É um número bom, né? É, um número é pouco. Quatro é pouco. Pelo nível de bucha que você mete, você se mete... Não foi você que deu o teu carro. Mas assim, não precisa falar quem te processou, mas te processou por quê. Cara, mas foi erro... Alguns foram erros meus, outros foi oportunismo, né? Cara, eu fiz um quadro muito famoso aí chamado Web Bullying. Acho que todos vocês já caíram de alguma forma. Nossa, que raiva de você. Meu medo, eu falo agora e você me processou. Porque ganharam o processo. Eu saio do Super Pop, aí eu tô começando no Facebook, papapá, papapá, e eu continuo conversando. Aí um amigo que tava na plateia, se não me engano era no Teatro Bradesco, falou assim, Tiago, pula fora que o teu Facebook tá no telão aqui, o Maurício Meire está acabando com você. Eu falei, que maldito, mas eu te xinguei tanto, mas tanto, tanto, tanto. Eu senti aquela noite ali. Você sentiu? Comigo foi com o Dudu Camargo, com o Dudu Camargo também. Eu tava em casa, de repente começou a entrar, oi é o Dudu Camargo. Aí eu falei, oi Dudu, tudo bem? De repente o Dudu começou a me xingar. Aí eu falei, eu não acredito nisso que tá acontecendo. Aí quando eu comecei a ler aquele monte de mensagem, aí eu mandei áudio. Mas também daí foi, né, daquele jeito. Olha aqui, ó, seu fedelho. Quando eu fui ver, um monte de gente me ligando. Foi um monte de que tava na televisão, passando, e esse cara aí que tava encabeçando toda essa história. Que bom que vocês me recebem ainda aqui, né? Não sei como é que vai ser a saída. Tem artista que fala com a gente ainda. É mesmo? Tem participante de reality show que ainda fala com a gente, não é, Sônia? É verdade. Que bom, vocês... E a gente torce contra, hein? É, a gente torce contra. E eles devem estar me amando, que eu quebrei vocês todos, né? E agora eu vou perder meu carro aqui, que vocês vão arranhar ele inteiro. Mas assim, porque teve uma época que eu fazia... Eu era tão maluco que eu botava... Eu pegava, sei lá, o seu celular, eu falava com a sua tia, seu primo, e tava a cara da pessoa. E tem uma lei agora nova, nova, pelo menos há uns 10, 5 anos, sei lá, que você não pode colocar rosto de pessoas. Então os processos foram baseados nisso. E nisso, com certeza, eu tava errado. Então, tive que ser punido por isso. Mas... Não foi nunca por uma piada mal encaixada, alguma coisa assim? Não, acho que piada... Eu já recebi processos que eu ganhei por piada. Quando eu trabalhava no CQC, veio dois que eu ganhei. Mônica Iosi, o que aconteceu com ela? Mônica tá no GNT, não sabe? Sim, mas o que você acha dela como humorista, como atriz? Ela não é humorista, né? A Mônica, ela é uma atriz. Ela é atriz. Ela é atriz e apresentadora. Eu acho que até por isso que as pessoas falam assim, mas a Mônica tá diferente. Cara, a Mônica, ela nunca foi da turminha. A gente tem uma patotinha que vem dos teatros, do stand-up. Aí tem um outro cara que não tinha a ver com essa galera, que hoje é meu amigaço, que é o Andreoli. Mas ele não era desse rolê, ele era um cara do esporte, o pai dele trabalhava na TV e tal. O Cortes, que era um produtor, que também não tinha a ver com a sapatota. E a Mônica, que veio depois como atriz. Eu conheci os meninos antes de eu ter entrado no CQC. Ah, que legal. A Mônica conheceu no CQC. Então era normal ter essa coisa do tipo, a Mônica também ia muito pra Brasília, não ficava muito com a gente. Então eu acho que as relações... É muito engraçado isso, né? Todo mundo acha que no CQC todo mundo era unido. Não, eu tinha os meus pares, o outro tinha o outro. Eu não tenho muito contato com a Mônica, mas eu me dou muito bem com ela. Sempre a gente se fala às vezes no Instagram, ela me sacaneia pra caramba com as coisas de política, eu sacaneio ela, mas...